Olá caros internautas, D'Alessandro compara rivalidades e diz River e Inter são maiores que Boca e Grêmio O argentino é o convidado do grande círculo inédito que vai ao ar na madrugada de sexta-feira no Sport TV Com reprise na manhã deste sábado, D'Alessandro leva os seus 12 anos de idolatria no Inter ao grande círculo O argentino agora também cidadão brasileiro de 39 anos e 500 jogos recém-completos pelo Colorado O convidado da próxima edição do programa Sport TV A entrevista inédita vai ao ar a partir da meia-noite-meia deste sábado, horário de Brasília Depois do troca de passas no Sport TV, a reprise será na manhã deste sábado às 9 horas também no Sport TV Entre vários assuntos abordados, D'Alessandro revelou sua preferência entre Pelé e Maradona Comparou o jogador argentino com o brasileiro e disparou frases fortes, principalmente sobre a rivalidade grenal River e Inter são muito maiores que Boca e Grêmio Aos 39 anos, D'Alessandro está no Inter desde 2008 Com um breve hiato, o meia saiu emprestado ao River Plate em 2016, mas retornou ao beira-rio na temporada seguida É o terceiro jogador que mais vezes vestiu, jogou pelo Inter na história aos 23 jogos de igualar Segundo colocado Um abraço a todos e fique com o vídeo do debate entre D'Alessandro e comentarista do Globo Sport TV Olá amigos D'Alessandro, 12 anos depois, você já tem experiência evidentemente no futebol argentino, no futebol europeu Mas certamente os maiores clássicos que você jogou foi o Boca e River e o Grenal Qual é o clássico mais desafiador para um jogador? O argentino ou o brasileiro? Eu acho que é difícil separar porque são iguais, são muito parecidos A única diferença que eu encontro é que na Argentina é muito mais diversificado Nós temos o River e o Boca em Buenos Aires Mas nós temos mais de 30 equipes em Buenos Aires O que significa que aqui em Porto Alegre tem só o Inter e o Grêmio O time grande E isso faz com que se concentre e se foque muito mais tudo nesses dois times Que a cidade se mobilize de uma maneira diferente E que o pessoal fique muito mais focado e vivendo esse clássico com muita mais anterioridade Mas eu acho que são parecidos, são iguais O tamanho das equipes Obviamente para mim o River e o Inter são muito maiores que os outros dois Para mim é assim Mas os clássicos são muito iguais São muito iguais Música Música